Fala galera, sejam todos bem-vindos A uma das sagas que eu mais tô no aguardo pra fazer aqui pra vocês Todos preparados Vamos lá hein galera Caralho, olha a qualidade disso maluco Bom pessoal, sua garota finalmente conseguiu para Midgar Fala meu Deus Valeu aí galera, que tá virando Prime Fala meu Deus Você conseguiu isso, Yuffie. Meu nome é Yuffie, materia hunter e operador de especial forces do novo Wutai Governo. Tenho ordens para infiltrar Shinra Headquarters e steal o seu último materia. Para provar a nossos inimigos que Wutai não deve ser trifled com! Então, membros da Avalanche, onde você está? Vem me pegar já! Próximo! Ok, se eu fosse um homem em um múgul hat... Wait, isso significa o que eu acho que isso faz? Interessante. Então, eu tenho que continuar com você, não é? Você tem algo em você! Caralho! Olha a qualidade disso, hein? Vamos lá! Vamos lá! Eu não lembro mais de nada, não lembro quais são os comandos. E já disse ali que não tem comando, né? Então vai ter um combate ali para eu morrer já porquinho da Índia. Mãe direto com a esperança O outro mantém a distância. Tamo junto, cara! Já matei um pouquinho? Não. Valeu aí, galera. Até virando crime. Tá, habilidade. Tudo eu vejo isso. Aperte o triângulo para lançar sua Estrela Ninja. Não tem tempo para um pequeno processo. Aperte o triângulo para lançar sua Estrela. 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 Esse aqui rola Ele chove aqui Você está indo abaixo! Não de jeito nenhum! Sem dúvida! Um pouco! Por favor! Você pode me ajudar agora! Beleza! Muito bom! Estou ok! Certo! Apenas um pouco! É melhor se pensar em que me desculpe. Awww! Você vai ser depressa? Como você acha disso? Ainda é você! E a nossa heróiina tenta tentar... Música O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 3 dias atrás. Ele está na cidade enquanto falamos. Parece que está gostando aqui. Oh, ele está, não é? Você, uh, tem alguma bagagem? As se... Ninjas sempre viajar light. É como um rolo. Mas eu trouxe esses. Wutai's famosa chow beans. Eat up. E aqui você vai. Uh, cante... Eat these things? Hmm... 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 Guess you do. Sheesh, you ninjas are insane. Ah... Do me favor, Yuffie. And wait here for Sonon. Olha, Larkinho! Your ID should be ready for pickup by now. Then why don't I join you? Ah, I got this. Besides, you re-control. Hmm... Huh? Hmm... 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 You look kinda nervous. I just wanna make sure I have the plan down pat. You know, like how to get up top and all that. Hmm... Hmm... Well... If you had an ID, you'd normally just take the train up there. But with all the commotion going on, that's not really an option. Security's on high alert. If you ask me, your best bet is to sit tight and wait for things to settle down some. Sit tight? But I wanna go now! Be my guest then. Go get killed. Ugh... Harsh. If you haven't introduced yourself to Billy Bob, you should. He's got some intel you might wanna hear. Okay. We have breath. You must be tired from your trip. Why don't you get some rest? With all the noise in this city? I am freakin' possible. How about you tell me where in the Shinra building they're keeping that materia instead? Don't hold out on me now. I know you know. Actually... I kind of don't. At least, not an exact location. All I know is that Shinra, for most purposes, treats materia as a weapon. Which means the Advanced Weaponry Division probably deals with it. And since that's in the basement... I see... So... Shinra hides its top secret materia in the basement. You won't have to wait much longer, my precious. I promise. Yes. Just be careful, will you? Please? Oh, yeah. You should introduce yourself to Billy Bob. He knows a thing or two about the Shinra building. There was a part in the remake, where they were really talking about... About pizza, right? And they wanted to put it like if the Earth had reached this part. Valeu, Manuel Ferreira! Valeu, cara. É uma... Eu não posso mostrar na live, né? Que dá merda. Mostrar remédio. Mas é um... Um termogêneo. Será que ela falou? Um salve para o Berouque. Nunca mais leu meus comentários. Ai, com trota de graça na Epic. Valeu, Wellington. Ai, é com trota de graça, galera. Ah... Minha leu. Você está bem-vindo. Então, o material que eu estou procurando é no building Shinra, certo? E onde é isso, exatamente? Ha, ha. Ignorância realmente é bliss, hein? O que você disse? O que você disse? Oh, ha, ha. Eu não queria te ofender. Claro que você provavelmente já sabia isso. Mas tem uma toda outra cidade construída em cima de nós. O building Shinra está no meio. Você não pode perder. Oh, aquela! Por que você não disse isso? Por exemplo, hoje eu acordei 3 horas da manhã e não consegui dormir de novo. Ai, ela falou assim. Pô, esse remédio aí me dá ataque cardíaco, cara. Então, mano. É natural, né? Ei, você vai estar bem lá fora? Tem toda a informação que você precisa? Espera se ele não está morrendo. Ah, já tem a informação. Ah... Aí é uma espada natural, né? Que ela toma de mais... Que ela toma de mais... Mature tastes There's lots of different establishments It's kinda hard to explain No, I think I get it Like bars filled with smoke so thick you can't even see And drinks so bitter you wanna spit them right back out Oh Where everyone gets drunk and complains about how kids just don't understand the value of hard work They'll be the death of society Ugh, how can they not see that they're the ones destroying it? Mutai's got a place like that Where grown-ups drink their lives away It's called the Happy Turtle Interesting, there's a Happy Turtle in Midgar as well Huh? I don't know where exactly because I've never actually been But I do see their flyers from time to time You do, huh? They're taking down Midgar one citizen at a time I salute you, Happy Turtle Come to think of it There's a man who goes around putting up flyers for the bar People call him Old Snapper And he doesn't dress like your average Midgar male Might be from Mutai I had to find him Man deserves some Dachau beans Cara, I know this voice in some place Uh, Yuzi, why do I want to wait for Sonam before hitting the city? You look about ready to die of boredom Want to play Fort Condor? Fort... Condor? Haha, I should have known It hasn't been out long So there's no way UWs would have heard of it Uh, yes I have And what's more, I'm awesome at it I'll whoop you so hard you wonder if you ever knew the rules For my benefit then Let me go over them I can't wait for him Cara, Fort Condor I can't wait for him I know We're going to go over them We're going to go over all the units And materia Para destruir o quartet general do adversário Vamos selecionar uma composição antes de começar a partida Escolha seu tabuleiro Que determina o número de cargas que IPTA vai estar disponível E a unidade que você deseja utilizar Confira as unidades do tabuleiro que o adversário planeja usar faça os ajustes estrategicamente o tabuleiro das unidades do adversário aparece aí direito cada unidade tem um ponto fraco que você pode explorar para causar não os danos por isso observe quais são as unidades do adversário está usando ao selecionar as suas você não pode editar o tabuleiro e nem as unidades no momento quando o adversário começa você é um adversário tem três bases de cada um quartel generado e dois postos avançados para ver se a partida você precisa destruir o adversário ou ter mais bases de sobreviventes quando tiver para acabar o o o o o Tchau, tchau. 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 E aí Olha lá eles não estão mais ali Ei, você lembra a última vez que nós saímos para um bebê? E aí 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 Porra cara é muito doido assim Os caras simplesmente pegaram ela e enfiaram aí e criaram algumas missões, eu acho. Valeu, treinando a própria consciência. O Jess dava uma olhinha para o Claudio, né? Esses caminhos são um mistério. Eles estão mudando essa porra. É porque eles estão mudando a história. Então ela não pode encontrar. Ela não pode encontrar. É aquela parada que tinha no outro também. Algumas coisas você não podia mudar. Tchau, tchau. Sua um fua. Tchau, intonete. Eu vou falar sobre a gente quejudante o que a gente acha que pode ficar desculpada até a gente. Tudo bem. Agora, vamos lá! Para o Rio, você pode jogar Fort Condor contra a lindo Kyrie! A casa do Cláudio, lembra que era toda zoada a textura? Não tá muito melhor não, aquela velha Hebe Camargo. É, enfiaram ela aqui numa história paralela, no meio do negócio que já aconteceu, como é que ela vai... Bom, vamos jogar, né? Não, o bonequinho são muito feio, né? Weapon! Isso vai ser feito antes de sair, sem problema, e vem amanhã. Vai parecer bom como novo. Então, quem você acha que o Grandmaster é? É isso mesmo. Oh, a joy and cheer that wave at the Happy Turtle... Oh, oh! Greetings, Slough Shell. So, how many of those flyers did you find? ...what? Ahem! Collect just six flyers for the Happy Turtle, and a one-of-a-kind prize could be yours. Ring any bells? Nope. Bem, então, me permite explicar. A Happy Turtles está em um contato, e as regras são simples. O que você tem que fazer é pegar seis de nossos flores fabuloso de Sector 7, e você ganha a sua pria, certamente, para deslizar até mesmo a dourada, Diamondback. Sabe, um monte de locais estão se tornando como steak pots para qualquer coisa que você tira, especialmente desde o momento de desfazer. Alguns têm até ido tão longe para desfazerar meus pobres posters. A little wonder nobody's won yet. Bummer. Which leaves me in a pretty predicament. But hey, my pain might be your gain. By collecting just a handful of flores, you could be the first. And at this rate, the only winner of the most testidunerious contest in Midgard's history. This here is a sample of one of our ads. Breathtaking, isn't it? Now it's up to you to find all six. Leave no shell unturned, no pond unplumbed. That prize is as good as mine. Ah, since you're here, you wouldn't happen to have any condor coins on you, would you? This job may keep a shell over my head, but my real passion's coin collecting. I'd gladly part with some oddities and commodities in exchange for those little buttes. Deve ter muita coisa escondida por aqui, né? Deve ter muita coisa escondida por aqui. Obrigado.